Agora o seguinte, pensa comigo, ainda falando sobre drogas, amor bandido. A PRF prendeu 34 quilos de droga e prendeu um casal aqui de Três Lagoas, viu? Isso aconteceu ontem à tarde na BR-262, já chegando aqui na cidade. Quase que o casal conseguiu chegar no lar, mas agora a lua de mel parece que vai ser no sistema prisional. A Polícia Rodoviária Federal prendeu um casal por tráfico de drogas na tarde desta segunda-feira na BR-262, no quilômetro 32, aqui em Três Lagoas. O casal estava em um veículo Gol de cor cinza com placas de Três Lagoas e durante a tarde a PRF fazia fiscalização de rotina quando parou o veículo. Durante uma entrevista ao motorista, o homem acabou ficando nervoso com as perguntas feitas pelos policiais e acabou chamando a atenção dos mesmos para algo de errado no carro. Os policiais submeteram a revista ao carro e encontraram nas portas, escondidas em fundo falso, aproximadamente 30 tabletes de crack, o que pesou 34 quilos. O homem disse que receberia R$ 3.400 para fazer o transporte da droga de Rio Brilhante até Três Lagoas e que o carro seria dele. A namorada dele, que estava junto com ele, disse que não sabia da droga, que teria pegado uma carona com o namorado para ir até uma fazenda fazer uma entrevista de emprego e que na volta ele teria pego ela. Mas a conversa não convenceu os policiais que a fazenda que ela diz ter ido fazer a entrevista de emprego fica numa rota totalmente diferente, oposta do caminho que eles foram. A mulher e o homem foram presos em flagrantes por tráfico de drogas e apresentados na DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário. Os 34 quilos de crack foram apreendidos e servirão como provas do crime cometido pelo casal, que agora está atrás das grades.